Oi gente, esse vídeo é infantil, não é vlog, apesar de estar com cara de vlog, mas é que a bateria da minha máquina está descarregando, porque eu deixo a bateria dentro da máquina e eu já notei que quando eu deixo dentro ela descarrega, então ela descarregou e eu não estou afim agora de demorar um tempão para poder gravar o vídeo, já está tarde. Então assim, esse é um videozinho infantil, eu estou na minha copa e eu estou arrumando o material escolar das crianças, esse aqui é o material escolar, e eu resolvi fazer um videozinho infantil essa semana falando sobre material escolar, dando algumas dicas de como eu fiz, de como eu faço e enfim, alguma coisinha ou outra que eu estou meio atrasada com isso, na verdade eu fui comprar material escolar só hoje mesmo, e eles já vão começar o colégio essa semana, e enfim, eu queria só na verdade compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu acho interessante compartilhar sobre material escolar. É o seguinte, aqui são os cadernos, né, que eu comprei, eu geralmente encapo, na verdade eu sempre encapo com aquelas capinhas xadrez. Esse ano eu comprei uma transparente e encapei com transparente. A questão dos materiais é o seguinte, meus filhos nunca foram acostumados, nunca foram com essa coisa de tema, sabe, essas coisas de, sei lá, caderno do Bem 10, caderno do, sei lá, do Homem-Aranha, enfim, caderno que solta teia, que tem, sabe, enfim, figurinhas, não sei o que, meus filhos nunca foram acostumados com isso. Não que eu ache, o que acontece com esses cadernos de tema? Eles são extremamente mais caros, são muito mais caros, e dá pra ver a qualidade deles, são exatamente as mesmas de um caderno sem tema. Exatamente a mesma qualidade, assim, eu particularmente não me importo de comprar alguma coisa que tenha uma qualidade maior, e que, no caso, se for um preço maior, tenha uma qualidade maior, tenha uma duração maior, que dure mais, e tal. Eu não me importo, mas quando eu vejo que alguma coisa é duas, três, quatro vezes mais cara do que outra, só pela estampa, ou só porque, sei lá, vem uma renda, ou não sei o que, diferente, eu acho meio absurdo. Então, assim, esse tipo de visão, na verdade, a gente sempre compartilhou, é a mesma visão que meu marido tem com relação a essas coisas, a gente sempre compartilhou com as crianças, sempre procurou mostrar, até pra eles não serem refém disso, porque é muito triste uma criança que é refém desse tipo de coisa, entendeu? Tipo, a criança quer tudo daquele negócio, é meio bizarro, é meio triste, e eu acho que, sei lá, não é legal. Então, até pra eles terem uma noção das coisas, a gente sempre explicou muito bem pra eles, explicou a diferença de preço, explicou quando vale a pena, explica sempre quando vale a pena, quando não vale, quando uma coisa realmente vale a pena comprar, gastar mais caro, quando não vale, quando, sabe? Então, eles têm sempre isso muito claro. Então, eles nunca, eles foram agora com a gente comprar o material escolar, eles em nenhum momento enchem o saco, assim, com relação a, ah, eu quero esse do Bem 10, eu quero não sei do que. Uma coisa ou outra eles pedem, uma borracha diferente, não sei o que, mas tampouco ficam, se a borracha é muito cara, eu falo, ah, não, filho, não sei o que, eles já mudam de ideia também, eles não ligam muito pra essas coisas. O máximo que acontece, o que acontece? Eu escolho qual eu vou comprar, né, eu vejo qual que é o mais em conta, em termos de qualidade, tudo, eu procuro sempre os cadernos de capa dura, porque eu sei que não fazem aquelas dobraduras, aqueles negócios, né, que é terrível, que fica feio. Então, eu sempre procuro cadernos de capa dura, e aí o que eu faço? Eu escolho lá na hora qual caderno eu vou comprar, e daí o máximo que eu faço é pedir pra eles escolher a cor. Ah, escolher uma cor, cada um escolhe uma cor aí. E deu. E é o que eles fazem, e eles sentem satisfeitos por isso, então, não tem grandes preocupações. Então, assim, eu encapo todos os cadernos, esses foram os cadernos de aritmética, que eu tive que comprar diferentinho, porque não tinha desses aqui, então comprei. Lápis de cor, essas coisas também, eu não comprei do mais caro que tem, nossa, eu vi uns que tinha, tipo, 80 reais, eram... eu olhei assim e falei, hum, não sei o que faz esse lápis de cor, mas enfim. Como eu também tava na correria e tal, eu não quis muito saber. Eu comprei mais ou menos algumas marcas interessantes, que o máximo que vai acontecer, se eu não gostar, é realmente ter que comprar outra, mas enfim, e aprender. Mas eu comprei umas aqui, Acrilex, o nome. Vamos ver se... não me lembro de ter comprado essa marca antes, mas enfim. O que eu ia falar pra vocês era isso, e desse tema de preços e essas coisas. Então, a gente sempre busca não fazê-los refém desse tipo de coisa. É óbvio, quando tem qualidade, a gente sempre também busca mostrar pra eles quando um produto tem qualidade. Com roupa também é a mesma coisa. A gente fala, não, isso aqui é... né, geralmente o que a gente tem muito com eles é tênis e tal. Então, às vezes a gente se esforça um pouco mais pra dar um tênis diferente, um tênis que a gente sabe que vai durar mais. Enfim, eles sabem também a diferença de um tênis, né? Então, eles têm isso em mente. Mas tampouco é pra tudo, entendeu? Esse tipo de material, eles já sabem que... né, a capa de um... de um... enfim, super-herói, às vezes, também não vai fazer diferença nenhuma. Uma dica legal que eu falo pra vocês... Ah, primeiro eu quero falar pra vocês uma coisinha que agora eu já ia esquecendo. Essa aqui é a lista de material da escola dos meus filhos. Não vou mostrar mais ou menos, só pra vocês, né? Mas, enfim, não quero mostrar o colégio nem nada, mas tá por aqui, é mais ou menos isso aqui. Tá tudo rabiscado. O que eu faço? Quando eu recebo a lista de material, eu acho interessante, porque existe uma lista que o governo pediu pra que não fosse... No caso, pra que os colégios não pedissem certos materiais, que os colégios teimam, muitas vezes, em pedir. Então, tem certos materiais que ainda vários colégios colocam na lista e que os pais não devem comprar. Prato descartável, copo descartável. Agora eu não vou saber toda a lista, mas tá no Google, é só colocar materiais que não devem estar na lista de materiais escolares. Enfim, faz umas buscas assim que vocês vão encontrar. Então, tem uma lista que o governo já pediu pra que os colégios, porque os pais não devem comprar aquela lista, porque, tecnicamente, aquilo já devia estar contido no valor da mensalidade. Então, tem uma lei aí, um negócio que o governo colocou, que certos materiais o colégio tem que dar. E tem que oferecer, porque tem que estar o valor na mensalidade, já que se paga. Então, os pais não têm a obrigação de entregar aqueles materiais. Então, tem uma lista na internet, eu sempre, antes de comprar qualquer coisa, eu dou uma olhada. Sempre acontece uma coisa ou outra deles pedirem que tá nessa lista, eu simplesmente não levo, não entro em discussão, não vou lá, não vou falar nada, simplesmente não entrego. E nunca ninguém veio me perguntar por quê. Então, sempre nas listas, nas sacolas de material, eu sempre entrego o que tem que entregar. O que o governo lá disse que não era pra entregar, eu simplesmente não coloco. E ninguém nunca veio me pentelhar. A professora nunca veio me perguntar o porquê que não tava, nem nada. Sempre fiz isso. Outra dica interessante é uma maquininha dessa aqui de etiqueta. O que acontece? Eu não uso essa maquininha pra tudo. Eu uso essas etiquetas tradicionais bastante. Mas essas etiquetinhas são boas pra materialzinho assim, pequeno. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu não etiquetei tudo, porque o ruim dessa maquininha é pilha. Ela precisa de pilha. É o meu marido que tá sendo tal amassado. Ela precisa de pilha. Então, a única coisinha ruim dessa maquininha, ó, é o petote. Petote. A única coisinha ruim dessa maquininha é realmente a necessidade de pilha. Mas ela é muito legal. Gente, eu etiqueto tudo aqui em casa. É sério, tudo. E é muito bacana. Eu não etiqueto o caderno, essas coisas, porque às vezes não é só o nome que eu tenho que pôr. Eu tenho que pôr o nome, tenho que pôr a série, a professora, enfim, a matéria do caderno. Então, e sai só uma etiquetinha. Eu vou mostrar pra vocês como sai. Pra vocês verem. Eu não etiquetei tudo porque tem que comprar pilha. Porque eu agora lembrei que eu não tinha comprado pilha. Esse aqui, por exemplo, é o lápis do meu filho, ó. Thomas Logan. Então, assim, sai assim, sai numa etiquetinha fininha o nome. E, assim, eu acho interessante pra lápis. Porque eu, por exemplo, eu comprei aqui uma caixa com 36 lápis de cor e uma outra com 12 canetinhas. São 48 etiquetinhas que eu ponho em um em um. Em cada unidade eu ponho o nome, sabe? Porque eu sei como é esse negócio. Vai trocando, empresta, empresta, empresta. Aí, de repente, ah, meu lápis é azul. Ah, não sei. Aí, sabe? Já não sabe de quem é mais. Então, eu sempre etiqueto tudo. Cada coisa. A borracha, o... Cada lápis, cada canetinha, cada não sei o quê. Então, a tesoura também, ó. Então, essa etiquetadora é ótima pra isso. Pra coisinha pequena. É... Esse aqui tava em conta. Por isso que eu comprei outra coisa. Que é do Homem de Féu. E outra coisa que... Os meus filhos também gostam que tenha dois. A única coisa que eles pediram com esse penal, né? Esse estojo. Foi que tivesse duas... Duas... Duas partes. Porque eles não gostam de misturar. A borracha, o lápis de escrever, junto com canetinha e lápis de cor. Então, eles botam num lugar só canetinha e lápis de cor. E no outro, lápis de escrever, ou a caneta marca texto. Essas coisas. Eles gostam de separar. Então, a única coisa que eles não pediram marca. Não pediram tema. Não quero Dome-Aranha. Aquele que tá na TV, na Cartuneto. O que que mostra? Não. Eles não... Realmente não ligam mesmo pra isso. A única coisa que eles me pediram, em termos de estojo, foi que tivesse duas aberturas, assim, pra que eles pudessem separar e quando eles precisassem do lápis de escrever, não ficassem três horas procurando entre as canetinhas e os 36 lápis de cores. Então, foi a única coisa que eles pediram. Então, esse aí eu comprei assim, porque foi o único que eu achei, na verdade, com dois. E comprei desse jeito. É isso, gente. É importante esse negócio da listinha, de vocês olharem. Muitos colégios ainda pedem coisa que, tecnicamente, tem que tá já na mensalidade. Então, óbvio, né? Eu não sei como é que funciona esse negócio nos colégios estaduais. Mas deve ter também. Deve ter alguma coisa que, né? Que eles não devem pedir. Enfim, é bom dar uma pesquisada. Sempre tem isso, colégios sempre passam assim, sabe que os pais vão e fazem de tudo pra comprar tudo. E nem olham, muitas vezes, nem pesquisam pra ver se aquilo confere realmente com o que eles têm que pedir ou não. Eu sempre conferi e justamente, né? Justamente porque eu sei que colégios fazem isso, né? É chato, mas eles deviam saber o que eles têm que pedir, né? Com certeza sabem, né? Mas, enfim. É isso, gente. Vão começar agora. Os meus filhos vão começar essa semana. Então, tô na correria porque o aniversário da Elisa também é no próximo fim de semana. Então, tô correndo com os preparativos dela e mais com os materiais e o começo de aula dos meus dois meninos. Mas é isso, essas são as dicas. São poucas, que é o que eu lembro agora. Tá super noite. Eu tô... Esse fim de semana foi super lotado pra gente. Não sei nem como é que eu vou terminar o vlog. Porque o vlog tá bem louco. Comecei de manhã, aí já cortei pra de tarde e já não sei o quê. Então, o vlog também está. Mas vamos ver. E esse é o videozinho de segunda, infantil, que eu separei falando dos materiais, né? Que é o que eu tô fazendo agora, arrumando os materiais. E, enfim, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, mando um recadinho aqui. E espero que todos tenham um começo, todas as mães tenham um começo aí de ano tranquilo. Um pouco mais tranquilo, quem sabe que eu. E é isso. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Beijo. E aí Tchau.